Coração de beija-flor Me leva em tuas asas por aí Pra encontrar o meu amor Que se foi e me deixou aqui Esse rio em meu olhar É saudade, é ilusão É vontade de voar E pousar na sua mão É vontade de voar E pousar na sua mão Te espero na primavera Desespero no verão No outono esse vazio No inverno a solidão Perguntei a uma estrela Onde está meu bem querer Ela nem me respondeu E eu não sei o que fazer Como é que eu vou ficar Mais quatro estações sem você Como é que eu vou ficar Mais quatro estações sem você Perguntei a uma estrela Onde está meu bem querer Ela nem me respondeu Ela nem me respondeu Mais quatro estações sem você Como é que eu vou ficar Sem você Como é que eu vou ficar Mais quatro estações sem você Mais quatro estações sem você Você vai ficar O que é isso?